Meus amores, o vídeo de hoje é super especial porque eu estou atendendo um pedido muito fofo do canal. Então, vamos lá. É uma surpresinha, ó. Quem será que me pediu esse vídeo? Então, respondendo a pergunta feita no canal, sim, no quilting você pode fazer o nome de qualquer pessoa. O importante para você fazer o nome bonitinho, assim, nesse padrãozinho harmônico dessa forma, é justamente você treinar os movimentos das letras que você vai estar utilizando na palavra. Então, por exemplo, no nome que eu vou fazer agora, vai ter o E, o L e o A que me preocupam um pouco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou treinar aqui um pouquinho os círculos, ó. Eu fico treinando os círculos porque eu vou precisar fazer um A bem bonitão. Certo? Vejo que meus círculos estão arrasando, vou treinar E, que é aquele movimento que muita gente chama de voo da abelha, que são os loops, ó. Então, treinei bastante o loop, treinei bastante o círculo, agora eu vou escrever o nome que eu quero. E tá aqui um nome bem bonito, Eliana. Agora, por exemplo, se você se sente muito insegura, muito insegura, e você precisa de um risco embaixo. Então, não tem problema. Vamos fazer o nome aqui. E... 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 Então, amores, tá aqui... Alguns nomezinhos. É fácil de treinar. É só você estar fazendo antes um movimento relacionado à letra que você vai estar usando. Um beijo grande e até o próximo vídeo. E aí... E aí... E aí...